Opa, vamos lá! Você quer se tornar aquela pessoa que realiza diversas entregas e que é visto pela companhia como alguém que realmente faz acontecer? Cara, então é o seguinte, você tem que anotar esta sacada e, cara, leva contigo esse negócio, ok? Que é, feito é melhor que perfeito. Feito é melhor que perfeito. Simples assim, ok? Para você entender, eu vou trazer, vou contar uma pequena historinha de um grande amigo meu que trabalhou no meu time até o final de 2016 agora, ok? Ele prima pela perfeição, ele busca a perfeição. E não está errado não, eu acho que entregar com qualidade é fundamental. Não adianta você fazer várias entregas ruins, não é esse o ponto, ok? Mas ele prima pela perfeição. E no final do ano passado, ele foi trabalhar, foi contratando pelo Facebook, saiu do Brasil e foi trabalhar em Dublin. E quando chegou lá no Facebook, ele se deparou com uma cultura muito forte falando para ele, feito é melhor que perfeito. Feito é melhor que perfeito. Para você entender, para você conseguir ver o tamanho disso, no saguão de entrada do Facebook tem um banner onde fala, faça rápido e quebre coisas, desde que você saiba consertá-las. Faça todo sentido. Então, olha só, aonde eu quero chegar com isso tudo? Quando a gente busca a perfeição, a gente demora muito para entregar. A gente demora muito para entregar. E isso quando entrega, porque muitas vezes a gente para no meio do caminho, ok? Mas quando faz essa entrega, é muito espaçada. Então, uma vez a cada dez meses você faz uma grande entrega. Uma entrega bacana, bacana, mas não é o suficiente, ok? Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer pequenas entregas. Então, faça. Se você tem uma grande entrega, quebre ela em pedaços menores. Então, de repente, tem uma pequena entrega que está indo no caminho que você quer e ela já vai trazer valor para o seu negócio, faça ela. Ah, mas não está perfeito. Não falta, é falta coisas ainda, não está completo. Tudo bem, feito é melhor que perfeito. Se essa pequena entrega já traz valor para o negócio da sua empresa, coloca no ar. Faça essa entrega, ok? O grande segredo do conceito feito é melhor que perfeito é cara, quando fizer a primeira, não para ali. Continua. Continua. Então, se você tem uma grande entrega e você consegue quebrar ela em dez entregas menores, mesmo que a primeira entrega não vai estar perfeita, não vai estar como você desejaria, faça essa entrega. O segredo é você fazer a segunda, a terceira, a quarta e ir em direção até a décima que você planejou. E é provável que quando você entregar a décima, você ainda vai conseguir olhar para frente, porque quando chegar lá, essa experiência toda vai fazer com que aquela ali não é o ponto final. É o meio do caminho, porque já vão ter melhorias, já vão ter outras coisas. A sua ideia amadureceu e você vai poder continuar. Então, muito provável que às vezes, se você não quiser, ela nunca cabe de ser evoluída. Ok? Então, essa é a sacada de hoje. Feito é melhor que perfeito. Faça entregas, não precisa estar perfeito. Se está impactando o negócio da sua companhia, faça essa entrega. Ok? O grande segredo é, o que você vai conseguir com isso? Entregas constantes, entregas constantes e a médio e longo prazo, uma entrega maior, que é onde você planejou chegar. Ok? Então, é isso aí pessoal, essa é a sacada de hoje. Se você gostou dessa sacada, dessa dica, se inscreva aqui no nosso canal ou curta a página do Facebook, eu não sei aonde você está vendo esse vídeo, se é Facebook, se é YouTube, mas curta a página, se inscreva no canal, porque isso é o caminho que eu tenho para saber se está fazendo sentido, se as minhas dicas estão sendo legais para você. Esse é o teu feedback para mim, é eu saber se eu estou te atendendo legal. Ok? E não esqueça de deixar um comentário aqui embaixo. O que você achou desse vídeo, foi bom, não foi bom, tem alguma dica, tem alguma sugestão? Deixa aqui embaixo que eu vou te responder, eu vou responder a todos que inscreverem aqui embaixo. Ok? E é fundamental para que eu planeje o direcionamento do próximo conteúdo aqui do vídeo, do canal. Ok? E não esqueça que na próxima quinta-feira a gente tem o nosso webinário ao vivo para discutir esta sacada. Eu vou estar lá te esperando. Você só tem que se inscrever no link que está aqui na descrição, se inscreve no webinário e na quinta-feira eu vou estar lá para tirar a sua dúvida e ver como a gente pode aplicar esta sacada na sua empresa. Ok? Grande abraço!